E você vai ver agora que na região sudoeste um seminário tratou sobre a cultura do feijão nesta última semana. Foi um momento para que os produtores pudessem ampliar conhecimentos sobre a cultura e principalmente compartilhar experiências. Acompanhe. Já faz 10 anos que o Valmor começou a plantar feijão na propriedade dele, que fica em Clevelândia, na região sudoeste. Ele obedece um critério de rotação de culturas. Nós utilizamos a cultura do feijão obedecendo a rotação de culturas. Ou seja, nós dividimos a nossa propriedade em três talhões. E então o feijão passa um ano no talhão e dois anos não. Um ano no talhão e dois anos não. E com isso nós conseguimos agregar produtividade, agregar qualidade no produto. A preocupação como produtor, além dos fatores climáticos, também são as pragas que podem atingir a lavoura. A nossa região tem algumas pragas que chegam e dão algum certo prejuízo. Enquanto que a área técnica ainda não conhece muito bem o manejo delas, mas logo a gente consegue superar. Do total do feijão de segunda safra produzido no Paraná, 45% veio aqui da região sudoeste. Segundo Deral, nos 42 municípios foram cultivados 187.500 hectares que produziram 295.400 toneladas do produto. Em todo o estado foram plantados na segunda safra 417.940 hectares com produção de quase 660.000 toneladas. E foram esses números expressivos que fizeram com que um seminário sobre a cultura do feijão reunisse produtores de toda a região sudoeste. A iniciativa foi de uma cooperativa e do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF. Os produtores tiveram um problema com a mosca branca, com o mosaico dourado, que tirou parte da produtividade. Então, como manejar isso? Então, trouxemos um cientista com 50 anos de experiência, ele está sendo muito aguardado. Ele vai trazer toda essa experiência para os produtores. As cotações e preço de custo para o produtor também foram abordados no encontro. No final do ano passado, nós vimos que ia aumentar muito a produção de feijão durante o ano de 2024. Isso poderia levar o preço abaixo do preço de custo do produtor. Então, nós buscamos, junto com a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportação do Brasil, junto com o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, e buscamos mercado para esse feijão. Então, foram exportadas 50 mil toneladas do excedente. A Secretaria da Agricultura apontou que nós teríamos mais de 150 mil toneladas de feijões excedentes em 2024. 50 mil foram exportadas, houve depois uma quebra e acomodou o mercado. O feijão não é mais que nem antigamente, que a gente plantava tudo meio assim, a Deus dará, mas hoje profissionalizou muito. Se profissionalizar e se tivermos um tratamento diferenciado, vamos ter que colher muitos resultados. Então, vamos lá.